Eu sou minha Aline e eu sou sócia da categoria Cruzeiro Sempre. Hoje eu resgatei o turno Mineirão. E eu estou bastante ansiosa. Quer também participar desses e várias outras ações do Cruzeiro? Seja também sócia do Cidou. Bora zero! Vamos mostrar para vocês aqui um pouquinho do que são os bastidores aqui do jogo. Tudo o que acontece vocês vão poder acompanhar de pertinho. Como é o aquecimento dos jogadores, como é o vestiário, como tudo é preparado. No campo, as entrevistas, depois tudo aqui vocês vão poder ver um pouquinho. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Cruzeiro! Resgata porque vale a pena. Bora cruzeirão! E aí, Nação Azul, eu sou o Lucas Perillo, sou sócio do Cruzeiro desde 2009. Nunca deixei de acompanhar meu time. Ano passado eu vim em todos os jogos no Mineirão, acompanhei aquela vitória fabulosa na Copa do Brasil. E eu só tenho a agradecer ao programa do Sócio, que só tem melhorado. Esse ano tem vários resgates novos aí, várias novidades. Então, vire sócio do Cruzeiro, acompanhe o nosso time do coração e venha fazer parte dessa nação aqui com a gente. Zero cabuloso! O Sócio do Futebol, esse ano, com novidades, mais experiências, mais produtos, aproximando o torcedor cada vez mais do clube. Mostrando a importância de ser sócio do futebol. Ser sócio do futebol é participar ativamente do clube. Então, esperamos vocês, façam sócio. Aqui é o site, acessem, cliquem lá, categorias de diversos preços. Estamos buscando melhorias cada vez mais. Então, conte com a gente, com a diretoria nova do Cruzeiro, apoiando sempre o sócio torcedor e o Cruzeiro sempre à frente. Valeu! Eu sou o Eduardo, fiz o tour aqui do sócio pelo Cruzeiro aqui no Mineirão, conheci as áreas restritas aqui dos jogadores, tirei foto com os jogadores, conheci o gramado, o vestiário. Vale a pena ser sócio. Bora Cruzeirão!